A campanha Papai Noel dos Correios foi criada já há algumas décadas e tem levado um Natal mais feliz para crianças de todo o Brasil. Em Rio do Sul, a campanha continua sendo realizada. Há mais de 30 anos que os Correios fazem o Papai Noel dos Correios. Tudo começou com um grupo de carteiros recebendo cartinhas de crianças carentes para o Papai Noel. E ficaram naquele dilema, como nós vamos atender essas crianças? E com isso, então, se foi reunindo a comunidade e atendendo essas cartinhas. Com isso, há mais de 30 anos que o Correio faz todos os anos o Papai Noel dos Correios. Aqui em Rio do Sul é escolhida uma escola onde os estudantes fazem as cartinhas pedindo um presente. Depois, pessoas da comunidade viram padrinhos e madrinhas dessas crianças. Esse ano, a campanha dos Correios foi realizada no CEPLAS do bairro Barragem, aqui em Rio do Sul. O Correio estipulou também que seria agora para as escolas, junto com o corpo docente, é escolhido as crianças carentes e a gente faz a cartinha e elas fazem o pedido para o Papai Noel. E assim, padrinhos e madrinhas atendem através do blog dos Correios, tudo online, e levam um presentinho até a agência dos Correios. E nós, como somos a maior transportadora do Brasil, a gente acaba atendendo e levando e trazendo esses presentes para as escolas. Nós estávamos muito esperançosos, antes de lançar a campanha, até foi antes da enchente, estávamos preocupados se os padrinhos e as madrinhas poderiam atender esses pedidos. Então, com grande alegria e satisfação, que hoje a gente está atendendo mais de 130 crianças, mais de 130 presentes que vamos levar esperança para essas crianças. A professora explica que essa também é uma forma de falar um pouco mais do Natal, que é uma data tão importante para as crianças. Na verdade, como eu trabalho contação de história, eu tenho oito turmas aqui, então a escolha foi de todos os meus alunos dentro da contação de história. A gente fez todo um trabalho com eles, do acreditar no Natal, no Papai Noel, porque muitos, né, frum, mas Papai Noel não existe, aquela coisa toda. Então, assim, trazer para eles a esperança de que sim, o Papai Noel existe para quem acredita. E foi muito gostoso, porque eles entraram na história do Natal e construíram as suas cartinhas com vontade, sabe? Não teve nenhum que disse, ah, não vou fazer, ou, né, todos eles entraram na energia natalina para que essas cartinhas pudessem ser realizadas. A entrega para os estudantes foi feita ontem à tarde, um momento de muita alegria e também emoção. A importância disso é perceber que eles ainda são crianças, porque muitos têm uma realidade tão adulta para a idade deles, então, quando a gente traz isso para a sala de aula, eles se permitem ter aquele momento de criança, sabe? É algo, assim, que precisa ser resgatado. A gente está tão no automático e os nossos alunos estão à frente que eles esquecem que eles precisam de um tempo para ser crianças. A gente está tão no wi citoyço!